o cara tá muito bom no canal para mim bater 100k você pode até rir pode desacreditar e se tiver influência vai entrar na gh no nosso lado no bravo bravo entrou vir aqui começando mais um vídeo no canal do gomes o cara mais brava que você tá ligado que aqui só tem que ir para a missão né então já deixa seu like aí porque mano tá ligado que aqui é o lugar das equipadas se inscreve no canal e estamos embora aí pessoal que para lá barba do mundo e por aí e no nosso áudio manda-se em caô é um racha jogando é pior que meu avô e se hoje tu reagir eu mando o papo reto se tu não deixar o like vai ter que me dar o caneca não lançou de deixa eu dizer é Um gato tá rindo, outro atendo um AVC Mamão sempre em brasa, fazendo muito barulho Gastou dinheiro do gato, esse gordo tá maruca Nonon's loud Vai tomar no cu Cês curte babica e tu mais prefiro babru É a tag do momento O casa do capão, enfiando dedo no cu, gritando no ombro Apelando nonon's loud Dio sou pegadinhas, só pra testar o amigo Ele escorregou na picos, mano, dalad é estranho E eu não boto uma fé, mob meio afeminado Eu acho que ele é nonon's loud Mano, sem intriga O gato pega macho, ele curte o gorila King Kong com a loirinha, levando até o céu O sonho do Rodrigo, é dormir com o Latrela Nonon's loud Puta que pariu, vem da live da Voltan Eu acho que to no céu, não vem falar e beijar pra mim Que esse cara é ruim Bala com cugelo, é a tropa da morinha Nonon's loud, Barbzinha dá um caldo Cê ataca meus cá, é o taco, lhova pro Vaptor Zinho de emulador, jogando é sacanagem Saudades do Clash Royale, um salve para o playhard É Nonon's loud, é a novidade A tromagem é fake ou tudo realidade GST ou RJ, é bolacha ou biscoito Sinto falta do El Bull, bicho é feio De mais doida, Nonon's loud Me chama pro X1, to lotando um novo chip Lo de Mi e da Cruz Tô falando muita merda nesse beat do Haku Todo sábado e domingo, disso transa com o Bubu É Nonon's loud, vanquilha é bichona Mal mal na caatinga, alguém traz o Rickson Do Bita falando chari, eu sei que isso é comum Papagaio também fala, eu quero ver X1 É Nonon's loud, é a seleção Jesus e Koal, as lenda da gravação A quarentena tá chatona, mas eu tenho diversão Esses mitos do Free Fire me tirou da depressão É Nonon's loud, mano eu sou real Uma pizza inteira não mata a fome do Mau Mau Free Fire é um jogo foda e os cara essa gás Whisky ou H de coco, mano pra mim Tanto faz Nonon's loud Agora eu vou falar, se inscreva no canal Pra mim bater 100k Cê pode até rir, pode desacreditar Stifler influencer vai entrar na GH Nonon's loud, Nonon's loud Bacana 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 Caralho A música da Bicara tá quase um rilhão Nossa, super nervoso Pera aí, pera aí, deixa eu ouvir desde o começo Vamo ver Vamo ver É Nonon's loud, mano assim, K.O. É o Rasha jogando é pior que meu avô Se se o outro reagir, eu mando papo récito no mundo Deixa o like, vai ter que me dar o caneca Nonon's loud Deixa eu dizer É o gato tá rindo, ou tá tendo um AVC Mamão sempre em brasa, fazendo muito barulho Gastou dinheiro do gato, esse gordo tá maruca Nonon's loud Vai tomar no cu Cês curtir no pico, prefiro Bapru É a tag do momento O casal do capão, enfiando dedo no cu Gritando no bloco, nonon's loud Babu, babu, babu Só pra testar o amigo, ele escorregou na picos Mano, o Dalad é estranho e eu não boto uma fé Move meia feminado, eu acho que ele é a Nonon's loud Meu Deus, meu Deus Tá da ruim Meu Deus, ele nem fala nada Barbzinha dá um caldo Vai, bichinha dá um caldo Saudades do Clash Royale, um salve para o PlayHard É Nonon's loud A trollagem é fake, eu tudo realidade GST, URJ, é bolacha, o riscoito Sinto falta do Elfú Bicho é bem, o de mais doida, é Nonon's loud Bicho é bagulho de novo, do novo chip Lodimir e da Cruz Tô falando muita merda desse beat do Rapu Todo sábado e domingo, de sutransa com o Bubu É Nonon's loud Vanquilha é bichona, Mau Mau na caatinga Alguém traz o Rickson do Bita falando Jari, eu sei que isso é comum Papagaio também fala, eu quero ver x1 É Nonon's loud Muita coisa polêmica, eu não posso ficar falando Mas eu tenho diversão Esses mitos do Free Fire me tirou da depressão É Nonon's loud Manda, sou real Uma pizza inteira não mata fome do Mau Mau Free Fire é um jogo foda e os caras sagazes Caralho, tá muito bom Agora vou falar Se inscreva no canal pra me bater sem K Você pode até rir, pode desacreditar Stifler Influencer vai entrar na GH Nonon's loud, nonon's loud Ó o bravo, o bravo hein tropinha Caralho, tá muito bom viado Muito bom família Caralho viado Mano, tá muito bom tropa Não, deixa o likezão Se inscreve, porque mano Ficou muito bom viado Na moral Mano, ele fala uns papas Mas não tem muito o que fazer né tropinha Mano, ficou muito bom velho Na moral mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou comentar até aqui O que eu posso comentar mano Deixa eu pensar aqui o que eu vou comentar Fala uma coisa pra eu comentar tropinha É Vou ter que pensar mano Vou comentar mamãe 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 Eu não sei digitar assento Mã Tô fugindo do colégio Mamãe Muito bom Não vou comentar de mamãe Tá bom Mamãe Tamo junto É nóis Comentei lá tropinha Aí, pronto Tropa não Meu Deus já Não, na moral Tá muito bom tropa Tá muito bom Bora aí Readeir a união Los loud Tá muito Muito top top É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É o racha jogando É pior que meu avô Se esse último reagir Eu mando o papo reto Se tu não deixar o like Vai ter que me dar o caneca É nóis É nóis Deixa eu dizer É o gato tá rindo Ou tá tendo um AVC Mamãe Ah não tropa É o gato mano É nóis Bora aí tropa Readeir a união Los loud Deve tá muito zica Bora aí tropa Readeir a união Los loud Tá muito da hora mano Eu ouvi, já vou ouvir de novo E essa daqui eu vou readeir tropa Só é o que dá vontade de dançar essa música Enquanto ela tá tocando Pelo som Tá ligado Manda sem caô É o racha jogando É pior que meu avô Se esse último reagir Eu mando o papo reto Se tu não deixar o like Vai ter que me dar o caneca É nóis É nóis Deixa eu dizer É o gato tá rindo Ou tá tendo um AVC Mamão sempre em brasa Fazendo muito barulho Gastou dinheiro do gato Esse gordo tá maruca É nóis Vai tomar no cu Cês curtir babi Que tu mais pre... Essa parte aqui Ele pegou pesado Tropa na vaga Vai tomar no... Tá ligado Caraca Tropa Essa parte aqui Ele pegou no pé do mob E pegou no pé do zs Tropa Foi muito foda Mano sem intriga Mano sem intriga É o gato pega macho Ele curte o gorila King Kong com a loirinha Levando até o céu O sonho do Rodrigo É dormir com o Latrela No Loslaude Puta que pariu Vem da live da Voltan Eu acho que tô no céu Não vem falar e veja pra mim Que esse... Essa parte aí da live da Voltan Será que aconteceu Tropa? É que ele quis falar Que ele é gado Na live da Voltan Entendeu? E que ele gadia ela Tá ligado? Só que as pessoas Entendeu errado Como o Pio O cara é ruim Bala com cugelo É a tropa da morinha No Loslaude Marbezinha dá um caldo Se a taga meus cai Eu taco ele Vá pro Vaptorzinho de emulador Jogando é sacanagem Saudades do Clash Royale Um salve para o PlayHard No Loslaude É a novidade Astromage é fake Eu tudo realidade DST ou RJ é bolacha Ô Tropa comenta aí mano Astromage é fake ou é realidade mano? Eu acho que tem algumas Que é fake né mano? Outras é realidade Já o biscoito Sinto falta do elbu Bicho é feio de mais doida No Loslaude Me chama pro Gizumbo Tô lotando um novo chip Lo de Mi e da Cruz Tô falando muita merda nesse bicho Mano Imagina um filho desses dois velho Já nasceria um Olha Mano sou lindo mano Tô brincando Mas seria um filho perfeito miséria Olha isso Olha Da Cruz e Mi Os dois são lindos Tá ligado? Não querendo ser gay Tá bom mas Nasceria um cara bonito hein Mano Mano Essa música ficou top demais tropa Mano eu sou real Uma pizza inteira não mata fome do mau mau Free fare é um jogo foda e os cara essa gás Whisky ou h de coco mano pra mim tanto faz No Loslaude Agora vou falar Se inscreva no canal pra mim bater 100k Você pode até rir pode desacreditar Stifler Influencer vai entrar na GH No Loslaude No Loslaude Ficou muito bom demais Comenta aí tropa Ficou muito foda tropa Vai lá no canal dele aí Madara Tutsumitsu Já bateu mais de 100k 110 Pra arrumar um milhão né tropa Tá ligado? Se inscreva lá Ativa o sininho lá também E aqui também Tamo Zuta é nóis E também mano Se você quiser assistir mais vídeos do canal ó Tem um aqui em cima Tem um aqui em cima Tem um aqui em baixo E também Tem esse daqui Pra você se inscrever no canal E ativar o sininho Então é isso Tamo Zuta Até o próximo vídeo Não se esquece Pra seguir lá no Instagram hein Tamo Zuta é nóis